Bem-vindos ao B de Barbari e ao Book Haul de Julho. Bom, pessoal, se vocês estão chegando agora por aqui, o meu nome é Bárbara Krauss, sejam muito bem-vindos ao B de Barbari. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha com o meu rosto lá no final, no bezinho que aparece aqui no canto, ou mesmo no inscrever-se em vermelho lá embaixo. Ajuda muito a você receber todos os conteúdos que eu publico, ao invés de ficar vindo aqui sempre, né, pra verificar o que saiu. Lembrando que os vídeos saem aqui de quarta e domingo ao meio-dia, e quando tem vídeo extra, geralmente eu coloco às sextas-feiras. O que mais que eu preciso dar de informação? Recentemente eu também comecei um catarse, e uma das principais recompensas ali é um grupo de estudos de teoria feminista sobre esquerda e movimentos desse tipo. Então se você tiver interesse, dê uma olhadinha no catarse também, eu vou agradecer bastante. E se você puder, dá aquela avaliação no vídeo, ajuda muito na divulgação aqui da plataforma. Então, por favor, não se esqueça de deixar antes de ir embora. O que eu vim fazer com vocês hoje? Mostrar os livros que chegaram aqui no mês de julho de 2021. Foi bastante coisa. Então, tenham paciência, peguem uma aguinha aí e bora conversar sobre esses livros. Eu organizei aqui eles numa ordem que começam por livros que eu recebi, né, de vocês. Tem um momento especial aqui. Recebidos de editoras, recebidos de clube e comprados. Fazia muito tempo que eu não comprava livros como eu comprei esse mês. Então acho que eu mesma ajudei nesse aumento aí da lista de livros aqui. Então vamos começar, senão também não acaba. Os primeiros três livros foram enviados por uma seguidora aqui, né, uma inscrita do canal, muito querida, que é a Ana. A Ana já tinha me mandado antes alguns livros dela. Ela foi quem me mandou o Como Se Fosse a Casa, do Ana Martins Marques, né. E ela lê livros e se desfaz. Então de vez em quando ela olha na minha lista de desejos, percebe que eu também quero e manda aqui pra casa. Dessa vez ela mandou três livros. O primeiro deles é O Inventário das Coisas Ausentes, da Carola Saavedra. Deixa eu trazer aqui, já que essa pilha tá atrapalhando. Esse livro aqui é da Carola. Ele é muito recomendado pra mim por uma amiga minha, a Milka, do canal Milcaretas. E eu depois de ter lido com Armas Sonolentas e ter conhecido a Carola pessoalmente em um evento da Mário de Andrade, visto o quanto ela tem essa disposição de estar junto com os leitores, e como ela é uma mulher muito inteligente, ela elabora muito bem coisas que ela tem na mente, assim, nos livros, eu fiquei muito afim de ler os outros livros dela. Eu já tinha também o Flores Azuis, que eu não li, e agora tenho mais esse aqui pra minha coleção. Recebi também este livro aqui, Poemas, da Uislau Azimborska. O nome da tradutora é Regina Prisibcien. Não sei pronunciar direito. Mas Azimborska dessas autoras, que todo mundo jura por tudo que eu já li, que eu amo, e que eu não só não tinha lido, como eu não tinha nenhum dos três livros dela publicados aqui no Brasil. Eu não sei porquê. Várias vezes eu coloquei no carrinho, tirei, coloquei no carrinho, tirei, e agora eu tenho a minha Azimborska, e vou poder conhecer a poesia dessa autora direito, né? Eu só li alguns poemas dela soltos, assim, por indicações de amigos mesmo. E o último dessa leva, dos enviados pela Ana, foi este aqui, que se chama O Livro do Chá, do Kakuzu Okakura, publicado pela Estação Liberdade, com tradução da Lei Kogotoda. Esse livro aqui vai contar a história dessa cerimônia japonesa, que é a cerimônia do chá. E ele é um livro curtinho, até, tô bastante curiosa pra conhecer, nunca li nada do Okakura. E ela mandou, inclusive, com os famosos marcadoreszões da Estação Liberdade, né? Vamos lá, colocar aqui no cantinho. Agora, livros recebidos de editoras. Acabei de perceber que tem um que tá fora de lugar aqui. Livros recebidos de editora. Primeiro, eu recebi Ken Tux, da Samanta Schweblin, da editora Fósforo. A Samanta Schweblin já tinha sido publicada aqui no Brasil. O Pássaros na Boca, que eu acho que ia dar bem virar. E o Distância de um Resgate, acho que pela recorde. Enfim, o Pássaros na Boca tá há muito tempo fora de mercado. Eu lembro que uma vez o Will do Transcrição Literária tava lendo no PDF, porque tá fora do mercado, né? Não tem muito outras maneiras de conseguir. E até o PDF tava pela metade, vocês acreditam? Só tinha, tipo, 60 e poucos por cento do livro ali. Parava do nada. E agora eu vou conhecer, então, a escrita da Schweblin por esse livro. Ele tem tradução da Lívia de Orsola. Ele vai falar sobre a possibilidade de a gente invadir a casa de outras pessoas em formatos fofos, sabe? Tipo, bichinhos fofos, assim. E se esconder por lá, descobrir coisas. Me parece que vai ficar numa história entre aquele limiar do absurdo, do amedrontador e também engraçado, de alguma forma. Vamos ver se eu acerto aí nessa perspectiva. Recebi da editora Moinhos, este livro aqui. Nove Partes de um Coração, da Janice Pariade. Essa autora aqui é indiana. E ele conta com a tradução de Camila Araújo. Eu não sei muita coisa sobre esse livro. Ele acabou vindo aqui pra casa sem release. Mas eu já tinha ouvido falar dele na Moinhos no começo do ano. Eu tinha ficado empolgada pra ler. E aí, é aquela coisa. Eu fiquei feliz por ter me esquecido do que ele trata. Porque eu vou poder ler meio assim, no escuro. E de vez em quando isso é muito gostoso. A gente perde muito isso por teu canal. E às vezes tem que pesquisar pra trazer pra vocês. Ou ler o release. E a gente não tem tantas surpresas. A editora Jabuticaba me mandou esse livro. Meus poemas não mudarão o mundo. Da Patrícia Cavalli. Esse livro aqui e essa autora eu não conhecia. É uma autora italiana. Mas eu achei bem interessante. Esse título é muito instigante. E é uma edição bilingue. Traz os poemas em italiano e português. E tem tradução da Cláudia T. Alves. Inclusive, tradução na capa. Esses dois últimos livros. E eu acho shake demais. Recebi da editora Quintal também de poesia. Tô achando que eu tô ficando famosa com esse negócio de poesia aí. Tá todo mundo sabendo que eu leio poesia. Mar Sem Fundo, da Nina Morena. Esse livro aqui. Eu adoro essas capas que viram assim. Esse livro aqui também recebeu... Eu recebi, né? Sobre ele. A indicação da Milka, minha amiga querida. Que acabou lendo ele por ter proximidade com a Nina. Esse aqui é o livro dela de estreia de poesia. E eu pretendo ler em breve. Recebi da editora Oficina Raquel. Esse aqui. Cidade feminista. A luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens. Me perdoem. Vou até tirar aqui o release de dentro. Ele veio com uns postais também, né? Bem bonitinhos. Nos tons da capa. E o marcador combinando também. E ele é da Leslie Kern. Calma aí. Leslie Kern. Eu acho que é isso mesmo. E ela é brasileira? Mora em Nova York? Aparentemente, sim. Esse livro aqui vai falar sobre essa disputa de espaço na cidade, né? No ambiente urbano com relação às mulheres. A gente fala muito dessa questão da arquitetura excludente com relação a pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Quando tem aqueles casos das pedras embaixo de viaduto. Os próprios bancos de praça que tem apoio de braço pra que ninguém possa se deitar. Mas a gente esquece o quanto essas arquiteturas são pensadas por homens e para homens. E muitas vezes servem de uma forma excludente pra mulheres. Eu achei bem interessante a Oficina Raquel trazer esse tema. Porque eu não vejo ele sendo muito debatido. Tudo bem que arquitetura e urbanismo não é muito a minha área. Mas é interessante que isso também seja debatido com o público que ocupa essas cidades, né? Chegou aqui do próprio autor, do Léo Tavares. Congresso da Melancolia. Eu não sei se vocês se lembram. Mas no ano passado eu li do Léo dois livros. Que é Os Doentes em Torno da Caixa de Mesmer e O Rui Barbo do Deserto. Eles estão resenhados aqui. Eu vou deixar pra vocês. E eu tinha comentado o quanto esses livros são carregados de melancolia. E o Léo comentou comigo falando Nossa, você não vai acreditar no nome do meu próximo livro, né? Que ele já tava escrevendo. E ele me mandou aqui com o autógrafo dele bonitinho. Me parece que esses livros aqui vai trazer alguns relatos de imagens e de viagens que ele fez. Então, tô bastante curiosa pra ler esse novo livro do Léo. É gostoso poder acompanhar, né? Esses diferentes momentos da escrita. Eu gosto dos dois livros anteriores do Léo. Mas pra mim é muito claro que o Rui Barbo, né? Que é posterior. Tem uma qualidade, assim... Tem uma elaboração da própria escrita do Léo muito grande, né? Então, imagina o passo que ele deu pra esse aqui. E esse aqui foi publicado pela editora Uru Tausas. Recebi da editora Relicaro. Super querida. Esse livro da Diamela Eutite. Forças especiais. Com tradução e prefácio do Julian Fuchs. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia que o livro compõe junto com Jamais o Fogo Nunca. Que eu já resenhei aqui e pelo qual eu me apaixonei demais. Os livros têm o mesmo projeto gráfico, né? A mudança é a cor mesmo. Como vocês podem ver, as letrinhas aqui são verdes. Esses projetos gráficos que eu amo da Relicario. Com material extra sempre. Que eu também sou bastante fã. E tudo que eu sei sobre o Forças Especiais é que ele vai contar a história de uma mulher que se prostitui em uma lan house. Então, eu acho promissor. Eu acho uma premissa bastante interessante. Ainda mais pensando que ele pode traçar um paralelo com Jamais o Fogo Nunca. Que eu não consigo ver. Eu não consigo antever ainda, sabe? Mas vamos ver como que a autora vai fazer isso. Chegaram dois livros aqui da editora Instante. O primeiro deles é Precoce, da Ariana Harvix. Esse livro aqui que fecha a trilogia involuntária da paixão da autora. Que começa com Morro Amor. Passa por Adébil Mental. E termina com Precoce. A tradução desse livro aqui é da Francesca Angelillo. Ele é bem curtinho. Tem 60 páginas. Mas eu quero ver se eu consigo fazer um vlog lendo os três livros pra vocês. Eles são os três bastante curtos. Apesar desse aqui ser o menor de todos. E eles não tem relação entre um e outro. As duas trilogias que eu mencionei agora são livros que se lê independente. Mas eles sempre constroem um sentido coletivo. Quando você faz a leitura de todos os livros. Ele consegue potencializar algumas emoções e mensagens. E aí, como dizem que é pura desgraceira a literatura da Ariana Harvix. Eu queria ver se eu consigo ler eles assim numa toada. E receber essa porrada aí de uma vez. Também recebi Domingo, da Annalise Soares. A Annalise tem um Instagram literário. Talvez muitos de vocês conheçam. Se dão, recomendo darem uma olhada. Esse livro aqui é o livro de estreia dela. Vou até mostrar a parte de dentro. Porque tem todo um cuidado de ter o verso do bordado aqui. Como vocês estão vendo. Super gracinha. Veio autografado pela Annalise, inclusive. E o que eu sei desse livro. É que ele vai contar a história dessas sete personagens. Dessas sete mulheres. E que elas vão se intercalar em debates bastante contemporâneos. Como a questão de relacionamentos abusivos. De masculinidade tóxica. Mas isso tudo sendo feito de uma forma bastante cotidiana. Pelo que eu entendi. O livro, ele conta com o prefácio da Maria Valéria Rezende. Não é isso? É prefácio ou é orelha? Deixem-me confirmar a informação. Prefácio da Maria Valéria Rezende. O que eu diria que é um ótimo começo na literatura. Maria Valéria é maravilhosa. Incrível. E eu ainda fiquei bastante feliz também. De saber. Não querendo me gabar muito. Mas que tem uma protagonista com o meu nome. Tanto é que tem esse bordadinho aqui com o meu nome. E eu sou bairrista mesmo. Vou querer ler mais ele por causa disso sim. Para além de ser uma autora nacional contemporânea. Em livro de estreia. Por uma história que eu tenho muito carinho. A gente não pode deixar de dar os créditos também. Só porque a gente está sendo bairrista. Recebi quando o presente tiver trancada a sua porta. Do coletivo subplano. Esse coletivo aqui. Ele é entre outros participantes. Ele também tem o nosso querido amigo. Paulo Lanes. Do Instagram Lendo Arte. Do canal Leitura Arte. Aqui no YouTube. Ele conta com esse projeto gráfico. Todo trabalhado nessa ideia de porta. Dobre e fechaduras. Tem capa dura. E ele tem contos de autores desse coletivo. O do Paulo é um dos primeiros. Eu já li o do meu amigo. A gente é bairrista mesmo. Mas é claro que eu volto para esse livro. Para poder ler ele numa completude. Recebi da editora DBA. Pequenas resistências da Rivka Gauchin. Eu amei essa capa. Esse livro aqui. Ele tem tradução da Thaís Cardoso. A autora é uma... Como é que se fala? Ela transita ali entre Canadá e Estados Unidos. Esqueci como é que é a palavra mesmo. E o que me encantou desse livro. É que a proposta dele começa com... Mas e se as crianças fossem drogas? E ele vai fazer uma reflexão nesse sentido. Sobre a maternidade. Sobre a criação dessas crianças. Sobre o que é que se ganha. O que é que se perde. Qual é a relação que se estabelece. De dependência e de ganhos. Nela. Eu achei bastante interessante a proposta. Recebi depois da autora também. A extinção das abelhas. Da Natália Borges Polesso. Eu sei que ele vai falar de um Brasil do futuro. E que é claro. Por causa da pandemia. Ela teve que levar em consideração algumas coisas. Mas que não era a proposta inicial dela. Trabalhar o que aconteceu na pandemia. Ou o que passou. Esse livro aqui já estava sendo escrito antes. Eu não pesquisei muito mais sobre o livro. Eu na verdade. Fui falar dele quando ele chegou. E eu confundi. A premissa dele com a premissa de controle. Que é o romance anterior da autora. E que eu também não li. Mas eu tenho aqui. Inclusive foi a mesma Ana. Que me deu esse livro. E aí eu confundi a resenha nos stories. E a Natália falou assim. Ai você está confundindo com o controle e tal. Mas. É legal de ir para ele sem saber muito. Então eu não quero te contar muito. Falei bom. Então também não vou pesquisar. Eu acabei vendo essa questão. De um comentário que ela fez nos stories. Mas não me aprofundei muito. Quero ler em breve também. Provavelmente. Esse vai ter resenha dupla com o controle. Assim como eu fiz com os dois livros de contos da Natália. O Amora e o Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente. Que já está aqui no canal há um tempo. Então se vocês quiserem podem dar uma olhada. Inclusive agora que eu me lembrei. Começa agora agosto. E eu apoiei o financiamento coletivo da Livraria Baleia. Queria reemprimir então o livro de poesias da Natália. Então eu vou ter a minha coleção completa aí. Não mentira. Eu não tenho o Corpo Secos. O Corpo Secos eu li em ebook na época que saiu. Mas isso a gente dá um jeito depois. Os que são escritos só por ela. Eu vou ter todos aqui em casa. Agora eu vou entrar nos clubes de leitura. Então saibam que qualquer tipo de segredo. Que vocês não queiram saber nos clubes. Eu posso falar aqui. Posso dizer. Então vamos lá. Qualquer coisa passa para frente. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o pacote de textos. Essa aqui é a edição de aniversário. E sim. Eu guardei a embalagem todos esses dias. Só para mostrar para vocês. Por causa dessa proposta de aniversário. Vieram dois livros. O primeiro deles é uma antologia de contos. Volta, foco. Vem para mim. Calma aí. O primeiro deles então é essa antologia de contos. Que foi feita pela própria pacote de textos. E que conta com contos inéditos. De autores nacionais. O primeiro deles por coincidência. Que acaba ficando duplamente nesse book haul. É da Annalise Soares. Então super querida. Está aqui também. Nessa coletânea. Deixa eu colocar aqui. Depois eu devolvo. Veio a cartinha de sempre. Eu sempre acho muito querido. Que o pacote manda cartinhas. Com os nomes de cada um. Sabe? Personalizado. É um carinho imenso que o pessoal da pacote tem. Não é à toa. Que eu fico falando bem deles aqui. Como vocês sabem. E veio o livro do mês. Que é Os Trabalhos e as Noites. Da Pizar Nick. Que eu recentemente resenhei aqui no canal. Eu amei esse livro. Foi uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. E aí eu sigo desenho também. Tenho um carinho imenso pelo pessoal da pacote. E ainda calha de ter esses grandes matches literários entre a gente. Que até o pessoal fala. Ah, viu? Você é a primeira que dá tanto match assim. Então, se vocês gostam do BDBARBARIE. Assinem a pacote. Porque vai dar tudo certo. Sabe? Tipo, não tem como errar. Inclusive, vocês podem usar o cupom BDBARBARIE10. Que vocês conseguem 10% de desconto no primeiro kit. Tá? Depois, eu acabei assinando um novo clube. Eu não vou me estender muito nesse novo clube. Porque eu já fiz um unboxing aqui. Que é o Clube F da Bazar do Tempo. Eu vou mostrar os livros mais brevemente. Vem o marcador. Veio um mimozinho. Mas os livros são. O Manifesto das Espécies Companheiras. Cachorros, Pessoas e Alteridade Significativa. Da Dona Harrow. E veio um livro de brinde nesse kit. Que é o Páscoa Vieira diante da Inquisição. Uma escrava entre Angola, Brasil e Portugal. Da Charlotte de Castanó-Létois. Esse aqui é traduzido pela Ligia Fonseca Ferreira. E Regina Salgado Campos. Enquanto esse aqui é traduzido pelo P Moreira. Esse aqui foi recebido do cartão de crédito mesmo. Porém, clube, né? Recebi da Boitempo pela caixinha do Armas da Crítica. Esse livro aqui que eu fiquei bastante feliz de receber ele. Que é o A Força da Não-Violência da Judith Butler. Eu tô encantada ainda por esse projeto gráfico. Eu adorei esse efeito de rasgado. Veio também o adesivinho da Armas. O marcador de livros. E veio esse... É tipo um cadernadinho, né? Com a entrevista com a Judith Butler para o Margem Esquerda. A Judith Butler tá nessa lista de autores que eu tenho medo de ler mesmo a teoria dela. E ela é uma grande referência com relação a estudos de gênero. Então, no momento, eu vou ter que ler. Vou ter que vencer esse medo que eu tenho dela. Mas eu tenho a impressão de que ler esses livros que fogem um pouco da teoria central. Do objeto de pesquisa principal do autor. Eles acabam sendo bem mais leves, né? Então, é uma boa começar por esse livro. Vamos ver se isso vai estar na prática lá. Aí tem dois livros que eu comprei e já comecei a ler. O primeiro deles é O Pão de Açúcar, do Afonso Reis Cabral. Esse livro aqui eu pretendo terminar de ler ele ainda hoje. Porque eu tenho amanhã um clube de leitura com ele concluído, né? Ele é um livro vencedor do prêmio Saramago. E ele conta a história do assassinato de uma travesti brasileira em Portugal chamada Gisberta. Pra quem gosta da Maria Bethânia, ela também canta uma música chamada Balada de Gisberta. Que vai contar um pouco da história dessa travesti. E aí existem muitas questões aqui pra serem debatidas. E que eu prefiro tratar com vocês quando eu terminar de ler o livro. Depois eu também comprei o Feminismo para os 99%. Um manifesto da Cinzia Arusa, Titi Baccharia e da Nancy Fraser. Esse livro aqui, se você quiser comprar lá no site da Boitempo com 20% de desconto. É só usar o cupom B de Barbary. Assim como o livro Interseccionalidade da Patricia Hill Collins com a Sirma Bilge. Que é esse aqui. Acabei de pegar do estante. Esses dois livros, eles estão inclusos no primeiro trimestre do grupo de estudos do Catarse. Então eu conversei com a Boitempo e eles cederam esse desconto pra gente. Que é válido até o primeiro dia de outubro, se eu não me engano. O Feminismo para os 99%. Eu tinha comprado no e-book há uns anos atrás. Uma promoção que teve tipo de 1,99. Tinha gostado dele com essa pegada bem introdutória. E agora tô lendo ele pro grupo de estudos, fazendo marcações e tudo mais. Pro mesmo clube de leitura do Pão de Açúcar, eu comprei também O Parque das Irmãs Magníficas, da Camide e a Sousa Videada. Na verdade, esse livro aqui eu já queria ler há muito tempo, né? Desde que ele ganhou o prêmio Soror Juan Inês de la Cruz. Ah, eu esqueci de comentar, né? O livro do Afonso Reis Cabral é em português, de Portugal. E o da Nancy Fraser, Cinzia Arusa, etc. Tem prefácio da Talíria Petroni. Projeto gráfico incrível. E tradução da Reci Regina Candiani. Que é a mesma tradutora do livro da Butler, que eu esqueci de mencionar também. Esse aqui da Camide e a Sousa Videada, ele tem a tradução do Joaca Rainer Steron. E ele vai contar a história de um grupo de travestis em Córdoba. É tudo que eu sei sobre ele. Eu sei que ele vai ter uma pegada um pouco de realismo mágico. Mas não é o que mais me atrai no livro. E ele é escrito por uma travesti também. O que é muito interessante de ver. Ela rompendo todas essas instituições patriarcais. Sendo premiadas, sendo publicadas no mundo inteiro. Então eu fico muito contente com essa pegada. E acabei comprando junto, porque me lembrei. O Riso dos Ratos, do Joaca Rainer Steron. Eu gostei muito de ter lido A Morte e o Meteoro esse ano. E ele tem uma pegada distópica. E parece que isso aqui também. Então eu falei, bom, vou aproveitar, vou comprar. Vou ler um pouquinho mais do Joaca. É um autor que eu quero conhecer mais a obra. Já ouvi algumas críticas, principalmente do Fundo do Poço, se vê a Lua. Que é o livro que ele escreveu para o Amores Expressos. Não é uma coleção que costuma ter muitos elogios. Mas enfim, da Companhia das Letras. Mas é um autor que eu acho que tem uma qualidade literária muito grande. E que consegue tocar em temas que eu gosto bastante. Que eu me importo bastante. Aí junta um útil ou agradável, digamos assim. Também acabei comprando esse quadrinho aqui. Berlim, do Jason Lutz. Esse quadrinho gigante, publicado pela Veneta. Veneta? Pela Veneta. Tá bem pequenininho o logo deles aqui na capa. Ele foi indicação de uma amiga minha também. Ela usou muito ele como referência para falar de questões jurídicas e até culturais. da cena LGBT em Berlim. Que é essa capital mundial muito reconhecida por essas contradições. Ter sido a capital do país que teve o nazismo. Mas ao mesmo tempo ser tão progressista em tantas frentes. Tem a tradução do Alexandre Boyd. E ele vai contar a história da capital. Principalmente ali ao redor da década de 20. É importante mencionar. Porque mesmo um livro desse tamanho. Eu não daria conta de contar toda a história de Berlim. Comprei também Hugh Shake, da Angélica Freitas. Esse aqui é para um projeto aqui do canal. Eu gosto muito do Mutran também, de um punho. Só que ele é um livro muito curtinho. Para fazer um vídeo só sobre ele. Aí eu recebi da Ana. Ó, citei três vezes a Ana aqui. Recebi da Ana o Canções de Atormentar. Que é o último livro da Angélica. Aí eu pensei, pô, podia fazer um livro, um vídeo de tudo juntos, né? Tá ali em cima, acabei de ver. E aí a companhia, né? Nessa coleção Poesia de Bolso. Relançou o Hugh Shake. Que é um livro que era antes publicado pela Cossack. Então eu falei, bom, já pego os três. Já faço um videozão sobre a Angélica Freitas. E aí foi por isso que eu comprei ele. Depois acabei comprando na pré-venda. O novo livro da Amara Moira. Que se chama NECA mais 20 poemas dos travessos. Ele é publicado, então, pela Sexo da Palavra. Ele vai contar, então, com um monólogo em Pajubá. Que ela já tinha ensaiado escrever naquele livro. Que eu nunca me lembro se é a Resistência... Eu acho que é a Resistência dos Vagalumes. Que foi publicado pela Editora Nós. E tem uma série de autores LGBTs. Eu li essa primeira parte do monólogo lá. E aqui ela traz esse monólogo que ela já escreveu. E ela prolonga ele. Além de adicionar esses 20 poemas, né? Na pré-venda, quando você comprava. Você também recebia uma coleção de marcadores e postais. As ilustrações são as mesmas. Então, eu vou mostrar os postais que são maiores. Tem duas ilustrações feitas pelo Lino Arruda. Que também é um artista, quadrinista e roteirista trans. Que lançou recentemente o Monstrans. Que é um quadrinho que eu quero muito ler. E tem essas duas ilustrações. Uma que é a capa. E essa outra que é um dos poemas que tá no livro. Eles vieram todos nesse cartãozinho, nesse envelopinho. Eu achei muito fofo. Esse formato pocket. Deixa eu colocar aqui dentro bonitinho. E também vem autografado esse aqui. Depois, eu comprei. Agora são só compras. Comprei para o Clube do Oeste América agora no mês de agosto. O Zona de Clivagem, da Liliana Recker. Tradução da Lívia de Orsola. Segundo a tradução da Lívia. Nesse nosso book haul. Publicado pela editora Roça Nova. Que eu não conhecia. Então, fiquei curiosa. Sei que eles também tem um livro de poesia. Que agora eu não me lembro se é venezuelana. Se é equatoriana. Mas acho que é venezuelana. Fiquei curiosa para conhecer mais do catálogo deles. E que foi indicação do Paulo Lannes também. Que eu já mencionei aqui em outro momento. Eu não sei muito bem o que ele vai falar. Mas eu achei interessante que ele vai fazer. Essa relação da geografia. Com a relação romântica que se rompeu. Pelo que eu entendi. Então, aguardo cenas dos próximos capítulos. Para descobrir sobre o que esse livro se trata. Comprei, por causa do catarse também. Explosão Feminista. Da Luísa Buerque de Holanda. Não é organizado por ela. Mas esse livro tem diversas autoras. Estão todas acreditadas aqui atrás. Eu comprei esse livro. Porque ele tem diversos artigos. Que eu posso usar no grupo de estudos. Mas principalmente, nesse começo. Eu quero ler o artigo aqui. Da Helena Vieira. Que vai falar sobre transfeminismo. E que foi me indicado. Para usar, assim, como um texto introdutório. O assunto. E por último, mas não menos importante. As compras que eu fiz na Todavia. Eu acabei ganhando. Então, esse. É uma agenda de lançamento. De um lado. E do outro lado. É esse pôster. Com uma das ilustrações do novo livro da Bechdel. Veio também o primeiro capítulo. Da biografia deles. Do Paulo Freire. E o marcador de atos humanos. Da Han Kang. Uma autora que eu não li. Mas preciso ler. E o que eu comprei, de fato. Foi o Fan Home. Da Alison Bechdel. Esse aqui com tradução do André Conte. Isso mesmo. Esse aqui vai contar a história, então. Autobiográfica da autora. Ela que é uma autora lésbica. Que cresceu numa casa. Com um pai gay. E que demorou muito a se descobrir, né. Então, como é que funcionavam. Essas tensões entre eles. E eles trabalhavam, pelo que eu entendo. Numa casa funerária, né. Fan Home. Funeral Home. E eu comprei também da Alison Bechdel. Mas essa é com tradução da Carol Benzimon. O Essencial e as Perigosas Sapatas. São histórias mais curtinhas. Que contam com essas personagens aqui da Bechdel. E que foram compiladas nessa edição brasileira. Bom, pessoal. É isso que chegou por aqui. Agradeço vocês que ficaram até o final. Não se esqueçam mesmo de deixar aquele like. Que ajuda bastante na divulgação aqui da plataforma. Você também pode ver outros vídeos aqui do canal. Que vão aparecer aqui do lado. Um beijo. Muito obrigada a todos vocês. Que têm me apoiado no Catarse. Porque isso faz toda a diferença. Foi inclusive por isso que eu pude trazer alguns livros a mais. Para estudar. E fazer a curadoria do nosso grupo de estudos. Sinta-se muito bem-vindo. Se você tiver afim de ler com a gente. Alguns desses livros que eu mencionei. Que eu estou estudando. Ou mesmo os que eu já trouxe aqui. Tem algumas recompensas lá. Que te permitem assistir. Então, os debates anteriores. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até a próxima.